É importante que o cérebro saiba fazer predições e fazê-las corretamente. Junto a isso, vem o fato de que o cérebro detesta errar, porque ele sabe que se ele errar as consequências podem ser muito ruins. Então nós somos treinados. Nós, quando eu falo nós, todos os animais, todos os cérebros, estamos treinados desde o nascimento a fazer essas predições, a construir um sistema de mundo, um sistema de crenças, um modelo de mundo, e fazer as predições que se encaixam dentro desses modelos. A mágica é a arte do fascínio e a ciência é a busca do fascínio. Então elas se interrelacionam. Todos nós conhecemos os dados e sabemos que um dado tem seis faces, tá certo? A face número 1, a face número 2, a face número 3, 4, a 5 e a 6. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso vale para todos os dados. E um cartão? Um cartão quantas faces tem? Olha, o cartão normalmente tem a face número 1 e a face número 2. Um cartão normal, porque esse daqui também tem a face número 3 e tem a face número 4. Quando isso acontece, alguma coisa está errada. Ou a gente está vendo de menos ou estamos vendo de mais. Nesse caso, a gente olhando para o cartão, teve o número 1. É o número 1 do dado. Nós já estamos acostumados com a ideia do dado. É um paradigma anterior. É a nossa visão de mundo. Os paradigmas são importantes porque eles funcionam. Mas quando eles param de funcionar, nós temos que achar outras soluções. Nesse caso, estamos vendo de menos. Porque tem um ponto escondido aqui. Quando eu tampo esse ponto, é a impressão que é a face número 1. Mas se eu tampar o espaço vazio e liberar o ponto, o cérebro completa a imagem e vemos o 3. Por quê? Porque é o dado. Está certo? A mesma forma do outro lado. Aqui nós vemos o 2. Tem um escondido aqui. Se eu tampar o espaço vazio e abrir, o 2 vira 4. Essa sensação é tão impressionante que você consegue praticamente contar. 1, 2, 3 ali. Você consegue ver o 3. Por quê? Novamente. Visão de mundo anterior. As crenças anteriores. Aqui também. Se você olhar, é o 4. Perfeito. E pode ir muito mais longe. Porque além do 4, pode ter o 5. E além do 5, pode ter o 6. Temos que aprender a enxergar longe. E além do 5. E além do 6, pode ter o 15 e. E além do limite. E além do limite. E além do limite. E além do limite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto